Hoje nós iremos falar de um perfumaço da In The Box, o perfume Terra ou The Parfum, inspirado no Terre de Hermes, um perfume que eu sou simplesmente apaixonado, um cítrico amadeirado maravilhoso. Para saber tudo sobre ele, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados, por exemplo, qual a melhor fragrância para se utilizar em uma entrevista de emprego, um encontro romântico, momentos especiais, um casamento, algo nesse sentido. Bom, para saber tudo sobre a perfumaria, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative também o sininho de notificações, tá bom? Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, Facebook e Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, beleza? Feito tudo isso, nós podemos então aqui começar este vídeo, tá bom? Você pode comprar este perfume direto no site da In The Box, galera. O site está aparecendo para vocês aqui no rodapé do vídeo. E vou deixar também o link do site na descrição, o primeiro link da descrição, tá bom? Tem o cupom de desconto, né? Que é o cupom In The Box 5, que fornece um desconto aí de 5% em qualquer compra, tá? Sem mais delongas, bora começar este vídeo do jeito que vocês gostam? Sentando o dedo no borrifador, algo que eu adoro fazer também. Vem comigo aqui então, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 borrifadas. Essa quantidade que eu dei já é uma quantidade muito boa para você utilizar esse perfume no seu dia a dia, ou se não a noite, né? Enfim, tá? 6, 7 borrifadas. Por quê? É uma fragrância bem pesada, bem amadeirada, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais, vou chegar lá ao longo desse vídeo. Mas, como a gente está no vídeo de hoje aqui, eu vou dar mais algumas borrifadinhas em homenagem a vocês aí também. E vou borrifar o perfume aqui, ó, na minha mão para a gente poder falar sobre essa fragrância. Vem comigo aqui, vamos lá. Uau, galera, esse cheiro é simplesmente incrível. Ah, gente, eu sou apaixonado por este perfume. Tem uma nota neste perfume aqui, que é a nota de vetiver. Eu sou simplesmente apaixonadíssimo por essa nota. E aqui a gente tem um vetiver de muita qualidade, tá? Antes de eu começar a falar sobre as notas, e nós iremos falar hoje aqui também sobre performance, né? Projeção e fixação, em ocasiões que você vai utilizar essa fragrância. Antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a embalagem aqui dessa apresentação deste perfume. Vamos lá, pessoal. Este aqui é o vidro do perfume Terra, da In The Box, tá? Vidro padrão que vocês já conhecem da In The Box, a nova apresentação, né? A nova embalagem. Vale lembrar que este perfume aqui vem na concentração ou de parfum. Está escrito aqui embaixo e o tamanho é 100ml. Este é o borrifador do perfume, ó. Borrifador OK, tá vendo? Acho que deu para ver aí. Tá, ó. Não borrifa uma grande quantidade, mas uma quantidade OK. Para você conseguir utilizar o perfume, beleza? E essa é a caixa, né? Essa é a apresentação, a embalagem do perfume. Caixa muito bacana. Essa nova apresentação da In The Box vem nesse formato mais minimalista, que eu gosto muito, inclusive, por sinal. Aqui a gente tem informações de lote, validade, tá? Tudo certinho aí para vocês, tá bom? Bom, pessoal. Vamos falar então sobre as notas deste perfume, tá? Ele traz para a gente aqui na abertura as frutas, né? Cítricas de laranja e toranja. Em notas de corpo, ele tem pimenta preta e também a nota de pelargonium, que é bem comum aí da gente conhecer, né? Traz aqui no fundo agora, né? Em notas de base, patchouli, madeira de cedro, vetiver e a resina de benjoin. Como nós podemos ver aqui, é um perfume que tem, predominantemente, várias notas amadeiradas e também duas notas cítricas que são muito evidentes. Podemos chamar esse perfume, então, de cítrico amadeirado. Essas duas famílias estão muito presentes aqui nessa fragrância. Quero começar aqui, gente, dando um destaque. Vamos falar agora das notas que eu mais sinto, né? As notas mais aparentes aqui neste perfume. Quero começar dando um destaque para a nota de laranja. Gente, a laranja desse perfume aqui, uau, é simplesmente incrível. É um cheiro de casca de laranja muito evidente, tá? E por causa da toranja que está presente aqui, essa laranja se apresenta de maneira mais doce. É uma laranja mais cremosa, mais adocicada. Na verdade, como eu disse, não é o cheiro da laranja que é assim, mas a toranja, como tem uma apresentação mais achicletada, cremosa, suculenta e adocicada, ela influencia um pouco aqui no cheiro da laranja que a gente sente, tá? Então a gente vai ter aqui um cheirinho de casca, um cheiro de laranja que remete um pouco também a um pomar de laranjas, a um bosque de laranjas, um laranjal, né? Tem um pouquinho também daquele cheiro de laranja amarga, meio pastoso, meio terroso, daquela laranja que fica no chão, na terra, né? Mas tudo isso é influenciado por essa vibe levemente adocicada que a toranja traz. Quero trazer um destaque agora para o perfume da In The Box em relação ao perfume original da Hermès, né? O Terre de Hermès, ele trabalha um pouco mais o lance da laranja amarga. A gente vai sentir uma laranja bem mais difícil na abertura. Já a In The Box trouxe para a gente aqui uma laranja mais trabalhada com essa influência da toranja, dando um toque mais adocicado, mais cremoso e também mais sutil. É até mais fácil de você gostar deste perfume aqui na abertura do que a fragrância original. O Terre de Hermès original tem essa característica bem amarga, bem pesada, dessa laranja amarga mesmo na abertura, que remete muito a um bosque de laranja, a laranja passada. Já aqui, eu não senti tanto dessa vibe. Apesar de ser uma característica, entre aspas, importante na questão de similaridade, por outro lado, é interessante a apresentação que a In The Box deu. Então, pensando no público de maneira geral, esse perfume aqui é bem mais fácil de agradar, ou se você for comprar no escuro, é mais fácil você gostar de cara dessa fragrância aqui, do que a fragrância original Terre de Hermès, tá? A minha opinião pessoal, eu gosto um pouco mais da versão original do Hermès, que apresenta essa laranja mais amarga. Eu gosto disso, mas eu reconheço que a maioria das pessoas tem dificuldade com essa nota. Então, aqui você vai encontrar algo muito mais fácil. Uma leitura do Terre de Hermès muito mais apresentável ao público de maneira geral. Até arrisco dizer que esse perfume aqui vai render mais elogios na questão de agradabilidade do que a fragrância original, tá bom? Feita aqui uma observação muito importante, vamos então para a evolução do perfume. Ele apresenta, a gente está falando de notas mais evidentes, né? Ele apresenta aqui a pimenta preta, tá? Ela é uma nota aparente, mas na minha pele não é tão aparente assim como as outras notas que eu estou mencionando. Porém, vale a pena falar da pimenta preta, né? Nesse perfume aqui, ela apresenta um aspecto picante, sutilmente assim temperado, um cheiro que remete mesmo à casa de tempero, né? A um tempero mesmo de pimenta, tá? Pimenta preta é muito comum em nossa culinária aqui no Brasil, Então acho que você vai conseguir associar bastante. Um cheirinho ardido, picante, presente aqui. Apesar de não ser tão evidente, ela apresenta um papel importante, como se fosse mesmo uma função de temperar esse perfume, tá? Bom, nós temos agora na evolução final, as notas mais importantes aqui da fragrância. São elas, patchouli, cedro, vetiver e benjoim. Quero dar um destaque muito importante aqui para a nota de vetiver e quero também dar os meus parabéns para a In The Box pela qualidade do vetiver. Aliás, a qualidade de modo geral que esse perfume trouxe pra gente. Apesar daquela pequena diferença que eu disse pra vocês na abertura, não é uma diferença tão gritante assim, tá? Esse perfume traz a vibe da laranja amarga, traz a vibe, claro, do pomar de laranjas, como eu disse, porém, um pouco menos do que a fragrância original. Vale ressaltar aqui que não é uma diferença gritante, mas existe sim uma pequena diferença. Como eu disse pra vocês, essa fragrância é um pouco mais, tem um pouco mais de doçura, é um pouco mais fácil de agradar também do que a fragrância original que trabalha mais aquela laranja pastosa e amarga, né? Apesar de ter uma diferença, essa vibe também está presente aqui nesse perfume. Bom, falando agora do vetiver, Quero parabenizar em The Box, o vetiver ficou muito bom e também muito similar à fragrância de Hermès. Quando você borrifa o perfume na hora, aqui na pele, na primeira borrifada, você já sente a apresentação muito bom do vetiver em muita evidência aqui. O vetiver, nessa fragrância aqui, apresenta um cheiro de madeira seca, de raiz mesmo, tá? Porém, aquela madeira seca, quando chove, né? Imagina assim, na verdade, imagina uma raiz seca, um solo seco de terra, com bastante raiz e madeira, e aí cai aquela chuva, vem aquele cheiro, começa a subir assim, aquele cheiro de terra seca, molhada. Eu sei que é meio redundante falar isso, a terra que estava seca, bate a chuva e sobe aquele cheiro de chuva na terra, tá? É mais ou menos isso que eu sinto aqui. Mas também um pouquinho mais voltado para aquele cheiro também de madeira, tipo assim, armário antigo, aquele cheiro de armário bem antigo, quando você abre, vem aquele cheiro de madeira, que está bem seca por dentro, tá? Mais ou menos isso que eu sinto aqui. Uma mistura daquela terra molhada com esse lance da madeira seca, tá? E temos também aqui, muito patchouli, tá? Então, ó, vetiver e patchouli, extremamente evidentes, matérias-primas que eu sei que são caras aqui, de muita qualidade, tá? Trazem uma vibe muito amadeirada, muito classuda e muito chique para esse perfume, né? Esse cheiro de madeira antiga, de armário antigo, traz uma vibe muito sofisticada, muito chique a esse perfume, que misturado com a pimenta e a laranja, trazem para a gente, né, a clássica fragrância do Terre de Hermès, que é um cheiro que eu amo demais. E essa inspiração veio com muita qualidade. Com exceção daquela abertura que eu disse para vocês, passando aí uma hora, duas horas, esse perfume fica muito igual ao Terre de Hermès tradicional, tá? Principalmente na hora que o vetiver começa a subir e a apresentação, a madeirada dele começa a entrar com mais evidência. Fora isso, a gente tem também a madeira de cedro, muito presente aqui, que traz aquela vibe florestal, né, meio orvalhada, de madeira fresca, muito gostoso também, tá? Gente, na questão aqui da fragrância, esse é um perfume que, sinceramente, eu não sei se qualquer pessoa no blind vai curtir. Se você curte uma fragrância amadeirada, diferente, não tem nada a ver, por exemplo, com o polo verde, ou com aqueles amadeirados mais clássicos, é bem diferente. Se você curte vetiver, primeiro ponto, já conhece, já sentiu algum perfume com vetiver? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Grey vetiver da Tom Ford, Encrenoir da Lalique, é uma matéria-prima que, assim, você tem que gostar. Eu, por exemplo, sou apaixonadíssimo por vetiver. Pra mim, o vetiver tem um cheiro muito chique, muito elegante, cheiro de rico mesmo, tá? Uma pegada, assim, amadeirada, muito classuda. Eu adoro vetiver. Também adoro laranja. Então esse perfume aqui une pra mim dois elementos que eu sou apaixonado. Frutas cítricas e madeiras mais, mais nesse estilo do vetiver, né? Madeiras mais classudas, mais imponentes, com esse cheiro meio de raiz, com esse cheiro de armário antigo, né? Eu gosto muito dessas duas combinações. Frutas cítricas com o lance das madeiras mais clássicas, né? Bom, está aqui um perfume que eu, na minha opinião pessoal, recomendo muito que vocês conheçam, tá? Se você não quer comprar o frasco direto, compra um decante do Terre de Hermes original. Se você gostar do Terre de Hermes original, você vai amar esse perfume aqui com certeza, porque a similaridade é muito boa, muito boa mesmo. A única diferença é aquilo que eu disse pra vocês, tá? Uma diferença mais marcante, assim, né? Esse daqui, ele não tem tanto aquela vibe que é mais difícil até do Terre, da laranja amarga e passada. A laranja aqui é um pouco mais adocicada, a toranja subiu um pouquinho, dando uma nuance sutilmente mais adocicada, achicletada e cremosa na abertura. É um ponto até positivo, dependendo do olhar que você vê. Se você não curte aquela laranja tão passada, você vai gostar mais desse perfume aqui do que do original. Se você gosta da laranja passada, daquela coisa bem de laranja amarga, você vai gostar um pouco mais do Terre. Porém, os dois são muito similares e quem usa um, quem gosta de um, vai gostar do outro, assim como eu uso e gosto dos dois. Na questão de ocasiões, tá? Eu enxergo nesse perfume aqui um perfume mais social, um perfume mais formal, mais chique. Não acho que é um perfume assim tão divertido, tão informal. Não acho. Pra mim é um perfume mais sério mesmo, tá? Vai muito bem de terno e gravata, vai muito bem pra um casamento, vai muito bem pra uma reunião de negócios. Questão de dia e noite, eu acho que ele vai bem tanto pro dia quanto pra noite, tá? Pra mim, tranquilo. Em questão de temperatura, eu acho que ele até uns 28 graus pra baixo, dá pra você utilizar em qualquer temperatura, de 27, 28 graus pra baixo. Em questões de ocasiões, como eu disse, mais formais, ocasiões mais sérias, até dá pra você utilizar pra um encontro, mas um encontro mais sério, né? Uma coisa assim, até mais romântica, mas mais séria. De repente, um jantar, um restaurante mais chique, ou se não, um teatro mais chique, um casamento, né? Algo nesse sentido, assim, um encontro mais chique. Dá pra utilizar. Saindo um pouquinho de questão de encontro, ocasiões mais formais, reunião de negócios, né? Se você é advogado, trabalha sempre com terno, um tribunal, um fórum, algo nesse sentido. É um perfume que marca a presença, que passa uma imagem de um homem sério, comprometido, um homem de negócios, né? Um business man. O cheiro dele me remete muito a isso, a riqueza, a sofisticação. Pra mim, assim, é um cheiro de patrão. Inclusive, eu tenho um vídeo chamado Cheiro de Patrão, que esse perfume, o TR Germes original, acho que é o primeiro colocado, se eu não me engano. Então, ele traz pra mim um pouco dessa vibe, né? De homem sério, homem de negócios, homem que quer passar seriedade. considera um perfume muito bom pra uma entrevista de emprego ou, se não, pra assinar um contrato importante, pra algo nesse sentido, mais formal, mais formalidade, tá bom? É uma fragrância, então, chique, elegante e formal. Na questão de notas, ele tem um cheiro amadeirado, cítrico, cremoso, sutilmente adocicado, nessa questão aqui do terra, mas é um adocicado da fruta de toranja, né? Então, é um suavemente cremosinho, suculento e adocicado, tá? E é um perfume também terroso, né? Um cheiro de raiz, de terra, tem um pouco dessa vibe, tanto que o nome dele, que a In The Box deu, é o nome terra, né? Ele tem mesmo dessa vibe aí, de cheiro de terra. Gente, gosto muito dessa fragrância, é um clássico da perfumaria, se você é colecionador, amante da perfumaria, você precisa conhecer esse perfume aqui. É uma fragrância muito única, realmente pra quem curte perfumes chiques e elegantes, com essa vibe mais formal e mais sofisticada, tá bom? Espero que você tenha gostado da minha resenha, quero saber agora a sua opinião. Já conhece o Terra de Hermes ou o Terra da In The Box? Comenta aqui embaixo. Quero também ressaltar que esse daqui, até hoje, foi o melhor contratipo que eu senti desse perfume. Na questão da similaridade, recomendo muito pra vocês, a In The Box tá muito mais do que aprovada, elevou o nível, foi muito mais do que eu esperava. Pra gente finalizar, acabei não falando de performance, tá? Na minha pele foi extraordinária a performance, tá? Oito horas de fixação, até deixei anotado aqui, duas horas de projeção moderada. Chama atenção, marca presença, deixa rastro por onde você passa por mais ou menos duas horas e meia, depois ele fica um pouco mais rente à pele, mas ainda assim é um perfume bem marcante, tá bom? Essa foi a minha resenha, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima. Valeu!